Então pessoal, foi muito pedido esses gatinhos que eu fiz no muro desse último vídeo agora, eu vou passar para vocês como foi que eu fiz. Então, os materiais são um pedaço de isopor, dois palitos de churrasco, arame galvanizado, cortado no tamanho do gatinho que você queira, e um pedaço de arame galvanizado, sem torcer. Aqui eu torci porque eu vou fazer o corpinho aqui, certo? Aí com a caneta, nós vamos fazer aqui as marcas do tejouro, entendeu? Primeiro. É isso aqui. Aí com essa maquininha aqui, ó, com essa máquina de soldo, né, ele vai abrindo, ó. Pronto, fica assim, certo? Aí com o arame galvanizado, esse aqui é aquele papel alumínio que colocar no fogão. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui primeiro um, vamos pegar o papel alumínio e deixar assim. É só fazer um preenchimento aqui no corpo do gatinho. Então, ó, tá aqui já um. É que vamos torcer aqui para cortar, para fazer o rabo. aqui, ó. Certo? Aí aqui a gente torce ele, ó, como se fosse um parafuso. Assim, ó. No caso, as duas pontas. Aqui, aqui no caso é o rabo do gato. Aqui já tá, ó. Uma de areia para uma de cimento peneirada. E faz assim, ó. Vamos pôs na coxinha. E vamos só preenchendo aqui. Eu tô fazendo do jeito que eu fiz o mesmo. Aí vai ajeitando. Pega aqui mais um pedacinho, ó. Coloca aqui. Cabeça do gato. Uma bola. E colocamos aqui. E aqui vai ajeitando. Porque a ideia é que eles estão em cima do muro, né? A orelhinha só vai fazer um triângulo. Aí vamos molhar aqui, ó. É isso aqui. Aí com essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó, pessoal. Já botei o outro aqui. No caso aqui é a gatinha. Aqui vai ser a menorzinha. Ajeitando aqui, ó. Coloca uma orelhinha aqui. Coloca uma orelhinha aqui. Coloca uma a orelhinha aqui. É só a ajeitar com um pincel. Coloca aqui. Ó, lá. Aqui eu vou fazer a bombinha. Como se fosse uma bundinha Aqui é um pouquinho de água e cola Deixando sempre essa parte aqui Agora o rabo Vamos colocar assim Aqui Deixa assim No caso eles vão ter que secar assim Aí só pode dobrar eles pessoal Depois que secar Mas por enquanto eles vão ficar assim Aí para o muro Ó pessoal Agora vamos passar cola aqui Cola branca PVA Cola baratinha Vamos pegar nata de cimento Isso aqui Aí vai passando em todo o isopor Nessa primeira parte Deixa as 24 horas assim Certo? Porque tem que secar aqui os gatinhos Aí depois Essa mesma nata de cimento Passa aqui ó Para fazer o acabamento Para fazer o acabamento Pode encher Vai ajeitando Então Esse processo Faz três vezes Certo? Tanto desse lado Quanto do outro Aí espera secar Sempre respeitando Uma secagem da outra Certo? Então Foi assim que eu fiz o gatinho Aí com esses palitos aqui ó Vou Torar aqui E vou colocar aqui ó É só para fixar na terra Dentro do vaso Mas podem também Está colocando arame Se quiser Aí para reforçar Pode colocar o cimento também A natinha de cimento Três vezes Ó pessoal Como ficou Certo? Agora vamos esperar Por 24 horas Não esqueça de passar A nata de cimento Três vezes Tanto aqui Na parte do muro Quanto na parte do acabamento E vamos Vai ter Esse resultado Resultado aqui ó Certo? É esse resultado Que vamos ter Vocês podem estar Pintando de branco Ou até de outra cor Quem vai usar A criatividade Do trabalho Da pintura dos gatos São vocês Certo? Eu só passei Porque me pediram Muito mesmo Nos comentários Do meu último trabalho Então Se vocês gostaram Mesmo Então Não percam tempo Em se inscrever E compartilhar Ativar o sininho De notificações Para novos vídeos Certo? E comenta lá embaixo Se vocês realmente gostaram Ok? E dá um joinha Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Beijo Tchau 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 Tchau